Um avião de pequeno porte caiu na manhã deste domingo na zona rural de Itapeva, sul de Minas Gerais. As sete pessoas que estavam a bordo morreram, entre elas uma criança. O vídeo gravado com um celular mostra uma peça da fuselagem do avião em queda. Olha os pedaços do avião caindo. A aeronave se desintegrou no ar antes de cair. Uma das asas do avião. Este outro registro foi feito segundos depois que a parte maior do monomotor atingiu o solo. A Joyce estava em casa e conta o que viu. Eu estava deitada, meu marido estava na janela, aí o avião veio, a gente escutou uma zoada, aí na hora que eu fui olhar o avião estava rodando, até ele chegar aqui ele estava inteiro, só estava sem as asas. Aí quando chegou aqui que explodiu. A aeronave decolou de Campinas, no interior de São Paulo, às 10h19 da manhã. O destino era a capital mineira, Belo Horizonte. Moradores aqui de Itapeva, no sul de Minas Gerais, disseram que chovia e ventava muito no momento em que o avião se despedaçou do ar e caiu. Partes da aeronave se espalharam por este campo aberto em um raio de 400 metros. Sete pessoas estavam a bordo. Além do piloto e do copiloto, havia cinco passageiros, dois homens, duas mulheres e uma criança. Ninguém sobreviveu. Os empresários Marcílio Franco e André Amaral estão entre as vítimas. Eles são sócios fundadores de uma empresa de crédito financeiro, que é a dona do avião. A empresa divulgou nota nas redes sociais em que lamenta o ocorrido e informa que os dois empresários estavam acompanhados de familiares a bordo. Os nomes dos tripulantes, até o momento, não foram divulgados. Equipes do corpo de bombeiros e peritos da polícia trabalharam no local do acidente durante todo o domingo. Os registros e as amostras recolhidas vão ajudar a esclarecer o que provocou a queda do avião. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, o monomotor modelo Piper PA-46 estava com os documentos em dia. A aeronave se partiu em três fragmentos maiores. É claro que houveram fragmentos menores, né? E o perímetro de alcance desses fragmentos, ele é grande. Então, nós temos as asas e o núcleo da aeronave. Basicamente, é isso. Supostamente, aconteceu um stall, que seria o stall. Seria quando a aeronave está em uma velocidade menor que a densidade do vento. De entre atleta, acaba acontecendo isso imprevisto na aeronave, causando danos. O acidente aéreo em Itapeva foi o terceiro com aviões de pequeno porte no país nos últimos dias. No sábado, o piloto Ricardo Lima, de 48 anos, morreu na queda de uma aeronave agrícola na cidade de Palestina, no interior de São Paulo. O avião fazia pulverização em uma plantação de cana-de-açúcar. Na quinta-feira, um avião caiu em uma região de mata, na Grande São Paulo, minutos depois de decolar da capital paulista. Os dois ocupantes morreram. O piloto, Benedito da Silva, de 59 anos, dono de uma escola de instrução de voo, e Ricardo Falarini, de 60 anos, empresário do rame imobiliário. Eles viajavam a lazer para pescar no rio Paraná. As causas dos dois acidentes ainda não foram esclarecidas.